Passa amor e a rei Atravesando o universo, danzando com as estrelas Tocando o centro de mi ser de grande entendimiento Amor, amor 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 Passa amor e a rei 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 Dizemos adiós ao corpo, o ego desaparece Volvemos na humildade, abrazamos a humanidade Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Caminamos mano en mano, antigos secretos revelados Medicina ancestral e curativa Somos os hijos da terra Amor, 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 amor Amor, 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 amor 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 Obrigado.